Então, começamos. Boa tarde. Esse é o primeiro evento do ciclo do Polo de Discussões desse ano, realizado aqui pelo Centro de Referência do Museu da Língua Portuguesa. O nome do ciclo, o ciclo se dedica a discutir museus, língua e preservação. E, nesse primeiro momento, a gente trouxe esse tema de museus de língua à luz da nova definição de museus criada pelo ICO. Pensando, como o Museu da Língua Portuguesa tem na sua missão preservar, pesquisar, comunicar e articular o repertório patrimonial da língua portuguesa, contemplando dinamicidade, diversidade, a gente, para contribuir na discussão sobre esse tema, sobre esses temas e os desafios que a gente encontra ao fazer isso, propôs esse ciclo de encontros. Ele vai ser realizado ao longo desse ano em quatro momentos. Então, esse é um de quatro, de quatro encontros. E aí, a gente até fala para irem acompanhando as nossas atividades para verem quais serão os próximos eventos. Então, além disso, o Museu da Língua Portuguesa é um equipamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, concebido e implantado em parceria com a Fundação Roberto Marinho. O ID Brasil Cultura, Esporte e Educação é a organização social responsável pela gestão do museu. E a temporada 2023 do museu é realizada pelo Ministério da Cultura por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e conta com o patrocínio do Instituto Cultural Vale, da Petrobras e do Grupo Globo, com apoio do BNY Mellon e da PWC Brasil. A reconstrução do museu tem patrocínio máster da EDP e patrocínio do Grupo Globo, Itaú, Unibanco e Sabesp, todos por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Esse evento, ele conta com uma tradução simultânea. Então, a gente tem tanto em português como em inglês. E aí, quem quiser configurar, na hora de mudar a língua, pelo computador, é clicar em interpretação e selecionar a língua. E aí, pelo celular, a opção se encontra ali, onde tem o maisinho, os três pontinhos, e tem lá a interpretação de idiomas. E aí, isso vale para quem usa o aplicativo do Zoom ou não está disponível pelos navegadores, pelo menos não no Chrome, no Firefox, enfim. Então, acho que é isso. A gente vai começar com a apresentação do Bruno Brulon. O Bruno teve um imprevisto, então, ele não está ao vivo com a gente. Ele gravou a participação dele, trouxe as contribuições dele. Inclusive, depois, ele deixou o e-mail para quem quiser tirar dúvidas especificamente com ele, né? Mas eu dou uma dica que tem outra pessoa que vai falar aqui hoje que pode responder também. Destaque presencial. E vou apresentar, então, rapidinho o Bruno, antes da gente ver a contribuição dele. Aí, inclusive, já vai deixando o vídeo aí pronto, gente. O Bruno Brulon, bacharel em Museologia, licenciado bacharel em História também. E ele é mestre em Museologia e Patrimônio, doutor em Antropologia e História na Universidade Federal Fluminense. Trabalha como professor adjunto dos cursos de Museologia da Unirio, da pós-graduação em Museologia e Patrimônio também. E é coordenador do grupo de pesquisa Museologia Experimental e Imagem e do Laboratório de Museologia Experimental. Ele é presidente do Comitê Internacional de Museologia, o ICOMFON. Co-presidente do Comitê Permanente para a Definição de Museu, o ICOMDEFINE. E atua nas áreas de museologia, da antropologia e da história cultural, pesquisando as relações da museologia com os movimentos por descolonização, com ênfase nos usos políticos dos museus por grupos sociais subalternizados. Estuda a memória e os museus como direitos humanos, analisando as disputas pela cultura que objetivam museus e patrimônios no contexto contemporâneo. Desenvolve também pesquisas sobre as relações sociais e políticas com o passado, com ênfase em abordagens pós-coloniais na história das relações de gênero e da masculinidade e na história das homossexualidades. Então, agora sim, a gente vai ver a contribuição do Bruno. Olá, boa tarde a todas as pessoas que nos assistem aí no Museu da Língua Portuguesa ou das suas casas remotamente. Eu queria dizer primeiro que é um prazer estar com vocês nessa sessão de debate, infelizmente não presencialmente, mas agradeço desde já pelo convite do museu, em nome da sua diretoria, mas também em nome dos seus funcionários, que foram tão carinhosos e acolhedores para montar essa sessão. Bom, eu vou começar compartilhando a minha tela e iniciando uma discussão que eu acho que já é familiar de alguns no campo dos museus e da museologia, mas trazendo talvez algumas novas reflexões sobre a definição de museu do ICOM, tomando como provocação e como tema de debate a proposta para essa mesa de pensar os museus de línguas e como eles vêm se transformando e podem se transformar de acordo com algumas das indicações, dos termos, dos conceitos presentes nessa nova definição. Mas, na verdade, eu estou chamando essa apresentação de caminhos abertos para os museus, entendendo que os caminhos já estão abertos para os museus e os museus já vêm desbravando novos caminhos nesse século e desde o final do século anterior, com muitas inovações e experimentações que nos levam a pensar o museu de forma diferente hoje. Então, não é exatamente a definição que vai provocar mudanças, embora a definição a gente sabe que tem um impacto nas práticas, mas a definição também reflete as mudanças que já vêm se desenvolvendo e que a gente vem observando a partir da museologia e das práticas que a gente acompanha no campo dos museus. O Brasil e os museus embebidos da língua portuguesa e da nossa cultura material e imaterial têm um protagonismo nesse processo de mudanças, e eu vou falar um pouco disso também ao discutir o processo de construção dessa definição de museu, que foi aprovada no ano passado. O Brasil tem um protagonismo no sentido de ter práticas inovadoras e uma diversidade museal reconhecida mundialmente, tanto do ponto de vista das iniciativas comunitárias, como nos museus privados e federais, mas também particularmente na sua produção de conhecimento em termos de museologia. Então, nós temos uma museologia considerada avançada, no sentido de que pensamos criticamente sobre as nossas práticas, temos feito diferentes movimentos para transformar as práticas museais, seja por meio dos processos de descolonização, seja por meio do engajamento das comunidades, ou seja, mesmo através de abordagens reflexivas sobre o próprio papel dos museus nas sociedades do presente. Então, essa transformação que a gente observa e que se reflete na definição de museus do ICOM, ela é uma transformação que já é uma realidade para os museus no Brasil. Então, eu começo chamando a atenção para isso. Mas eu vou falar primeiro, trazendo um pouco desse contexto para o que ocorreu recentemente no campo dos museus, talvez alguns já estejam familiarizados com essa história recente, mas acho importante a gente rememorar que, no ano passado, o ICOM, o Conselho Internacional de Museus, aprovou uma nova definição depois de quase 50 anos em que nós tínhamos uma definição praticamente inalterada, uma definição que é uma definição de meados do século XX, que refletia muito os processos e as instituições da Europa, numa época em que o ICOM era um órgão basicamente composto por diretores de museus europeus, e essa definição foi sendo remendada até a última atualização, em 2007, mas, de fato, nunca transformada, nunca colocada em uma discussão que considerasse o início de um processo de redefinição, daquilo que o ICOM entende como museu e o que entra no seu estatuto. Então, esse processo foi desenvolvido a partir de uma metodologia muito específica de escuta, uma escuta sensível de profissionais de museus, uma escuta mundial, e aí que um pouco essa foi a chamada em inglês que foi divulgada no ano passado para o ICOM, então estou trazendo aqui para uma lembrança para quem, de alguma maneira, entre os profissionais de museus, participou desse processo e a chamada diz que são milhares de museus, mais de 100 países, para se chegar a uma única definição. Obviamente, um desafio imenso para as pessoas envolvidas, mas, principalmente, também para a própria organização, que é uma organização extremamente diversa. Então, eu vou falar um pouquinho sobre como a gente chegou na vitória dessa definição no sentido da aprovação, que foi realmente uma vitória para a organização. Quem conhece um pouco a história recente do ICOM sabe que esse conselho já vinha passando por uma série de debates, eu diria até mesmo acalorados, e em alguns momentos polêmicos em torno da definição de museu. Alguns diziam que o órgão estava completamente dividido, não chegaria em um consenso de jeito nenhum, e isso foi um processo realmente que nos levou a propor uma metodologia baseada na participação, na comunicação transparente e na inclusão de diferentes vozes. E entendemos hoje que foi graças a essa metodologia que se chegou a uma aprovação dessa definição, o que ocorreu ano passado na Conferência Geral do ICOM, que aconteceu na cidade de Praga, em 24 de agosto. Houve uma assembleia extraordinária onde essa definição foi finalmente aprovada. Então vou falar um pouquinho sobre como nós chegamos a essa definição, que foi aprovada, celebrada no ano passado, divulgada na mídia, acolhida, eu diria, pelos museus. Muitos museus rapidamente assimilaram que essa era uma definição necessária para o tempo atual e trouxeram questões, veicularam a definição nas suas comunicações com o seu público. Então a gente viu isso como um movimento muito positivo. Mas como é que se chegou então a uma definição que foi entendida como de fato atual? Primeiro, houve um corpo técnico de pessoas envolvidas que trabalharam durante dois anos, na verdade um pouco mais de dois anos, do início de 2020, atravessando a pandemia, até a aprovação no ano passado, em agosto de 2022, esse comitê, conhecido como ICOM DEFINE, que na verdade é o Comitê Permanente para a Definição de Museu. O ICOM tem vários comitês permanentes com temáticas específicas e voltados para tarefas específicas, uma coisa que antigamente se chamava task force, hoje são forças-tarefas, hoje são comitês permanentes. E aqui nós fizemos parte, eu digo nós, porque essa apresentação é um pouco compartilhada entre todas as pessoas que fizeram parte desse processo, mas sobretudo entre nós dois que coordenamos o processo, eu e a minha colega Laurain Bonilla Mertchav, da Costa Rica. Mas mostrando para vocês aqui o nome das pessoas, porque foi realmente um comitê bastante diverso, esse comitê foi formado com base na diversidade geográfica, representada dentro do ICOM, mas também com diferentes perspectivas profissionais sobre museus, então nós precisávamos ter profissionais de diferentes museus, de diferentes tipos, desde museus de arte até museus de história natural, até pessoas envolvidas com trabalhos em museus comunitários, porque queríamos que, de fato, esse fosse o comitê mais diverso possível. Então esse comitê foi formado mais ou menos em torno de maio e abril de 2020, começamos o trabalho durante a pandemia, o que foi, na verdade, um grande desafio, mas também um facilitador do processo de comunicação, porque, como vocês podem ver, são pessoas de todos os cantos do mundo, então antes da pandemia a ideia de reunir essas pessoas em torno de uma mesa para discutir a definição de forma multilingue, mas também de forma multicultural, era já um imenso desafio. Com a pandemia, essa perspectiva de reuniões presenciais, obviamente, ela desapareceu, e o fato também do ICOM não ter dedicado um orçamento para isso, todas essas pessoas aqui trabalharam voluntariamente ao longo desses dois anos, fez com que a única possibilidade seria realmente encontros remotos, e nós tivemos vários para se chegar, primeiro, a uma metodologia de trabalho. E essa metodologia de trabalho, ela começava com uma subdivisão de subcomitês de trabalho, incluindo um comitê para a metodologia, que foi o primeiro a ser formado, e que envolveu pessoas que formularam a metodologia de consulta e participação, depois um comitê de comunicação, um comitê de análise de dados, que incluía algumas pessoas que depois foram contratadas, especificamente pessoas externas, nós conseguimos um financiamento do ICOM para que tivéssemos, pelo menos, alguns analistas profissionais de dados textuais, e aí a questão linguística e a questão dos dados, ela foi muito importante que a gente abordasse do ponto de vista profissional, por isso a necessidade de contratar pessoas fora da própria estrutura do ICOM. Durante um processo de 18 meses, a metodologia que nós colocamos em prática, ela envolveu 126 comitês do ICOM, o que na nossa expectativa superou completamente o que nós imaginávamos que poderia acontecer, totalizando um índice de participação de 70,7% dos comitês que poderiam participar. Esse número é extremamente alto, porque quando nós olhamos para trás e vimos todas as outras pesquisas que o ICOM já fez internamente, o número mais alto, a taxa mais alta de participação que nós encontrávamos era 30%. Em geral, as consultas do ICOM têm muito pouca aderência, por diversos motivos, que eu não vou entrar aqui em questões, mas é muito pouca aderência pelos próprios membros e presidentes de comitê. Esse tema foi um tema que se destacou e, obviamente, as pessoas tiveram vontade de participar. Bom, um pouco do histórico, antes de a gente falar do processo propriamente, em 2015, alguns de vocês devem saber que é aprovada pela Unesco e pelo ICOM uma resolução, uma recomendação, na verdade, sobre a proteção e promoção dos museus, das coleções e suas coleções, sua diversidade e seu papel na sociedade. Essa recomendação já apresentava alguns avanços em relação à própria definição vigente, que era a definição que foi atualizada a última vez em 2007. Em 2016, diante desse reconhecimento da Unesco e dos avanços já apresentados nesse documento, o ICOM vai ter uma demanda aprovada pelo seu conselho executivo da necessidade de se repensar uma definição. Então, se abre um novo processo, considerando que o século XXI e os desafios apresentados aos museus, as transformações que nós estávamos observando, necessitavam de ser consideradas para se pensar a definição. Então, em 2017, o ICOM estabelece um comitê permanente chamado Definição de Museu, Prospectivas e Potenciais, o conhecido MDPP. Esse comitê vai trabalhar entre 2017 e 2019 numa série de atividades que nós consideramos foram muito importantes para levantar o debate, levantar o debate entre profissionais de museus internamente no ICOM, chamar a atenção das pessoas para esse tema e chamar a atenção das pessoas para a relevância da definição. O fato de que essa definição, sendo o único texto dentro do ICOM que define o que é museu e sendo o ICOM a única organização mundial para profissionais de museus, é uma definição que tem impacto tanto do ponto de vista material e simbólico nas práticas e no entendimento do que é museu pelos profissionais ao redor do mundo, não apenas membros do ICOM, mas também do ponto de vista de políticas públicas, do ponto de vista de recomendações e códigos de ética que mundialmente seguem também o que está previsto, o que se diz nessa definição, os termos utilizados e os pontos ressaltados. Bom, então a partir desse trabalho do MDPP se chegou na Conferência de Quioto em 2019 com uma grande questão. Será que aquela definição que estava sendo proposta era mesmo representativa dessa diversidade de comitês, de membros e de profissionais de museus no mundo inteiro? O debate chegou à conclusão de que não, de que aquela definição ela merecia, uma proposta de definição que surge aí no contexto de 2019, ela mereceria maior debate, e então a Assembleia Extraordinária nessa ocasião ela decide pelo adiamento da votação. Essa foi uma reunião bastante tensa, mas bastante prolífica em termos de debate em torno da definição. Muitas pessoas acharam que nesse momento o Icon estava dividido, não conseguiria superar essa crise interna. Eu não observei isso como uma crise, acho que eu e outras pessoas víamos isso como um momento mesmo de exercício da democracia em que as pessoas queriam ser escutadas e se colocarem à disposição para pensar a definição juntas, e isso não havia acontecido de fato na metodologia adotada anteriormente. Então houve uma demanda por participação, o que gerou o amplo debate que aconteceu em Kyoto e essa demanda nos deixou com uma responsabilidade, quer dizer, aquelas pessoas ocupando cargos dentro do Icon e que se debruçavam sobre esse tema precisavam de alguma maneira olhar para fora e estabelecer modos de diálogo, metodologias de diálogo para trazer essas diferentes visões para dentro do debate. E foi isso que foi feito a partir de 2020 quando se reformula o comitê, o comitê permanente para definição de museu, nós vamos ter uma nova metodologia que vai ser formulada entre setembro e dezembro de 2020 e em dezembro nós apresentamos publicamente essa metodologia que aqui está muito resumida, obviamente ela não está em português, mas ela é uma metodologia já conhecida para quem participou do processo que envolve 12 etapas durante as quais nós temos quatro grandes momentos de consultas, consultas com os comitês e por meio dos comitês também com os membros do ICOM e em alguns casos até com não membros do ICOM mas com profissionais de museus que quisessem participar desse debate entendendo que a definição ela escapa os próprios limites dessa organização. Então eu não vou entrar em detalhes dessa metodologia mas dizer que a partir de uma série de dados acumulados nós realmente tivemos um levantamento de dados devido à grande aderência dos comitês e dos membros nós tivemos realmente um levantamento de dados fenomenal em termos de resultado em termos de quantidade e essa quantidade foi analisada com o apoio de alguns analistas técnicos pesquisadores especializados em dados textuais e aqui para vocês terem uma ideia de um primeiro levantamento que nós tivemos dos termos propostos começamos do zero a ideia era construir uma definição com o que a gente chamava de blocos que seriam os conceitos chave ou termos chave da definição e os comitês foram convidados a propor até 20 termos chave e aqui alguns que aparecem um ponto importante esses aqui foram os primeiros os mais os que apareceram com maior frequência nessa etapa que foi a segunda consulta da nossa metodologia e é interessante observar que os termos em azul são termos que já estavam na definição de 2007 os termos em verde são termos novos que vão aparecer como alguns que estão aqui sendo ressaltados inclusivo com 66% coleção com 60% comunidade com 51% depois nós vamos fazer outras consultas em que esses termos vão aparecer com ainda mais força então por exemplo comunidade e sociedade são termos que vão aparecer no final na consulta 3 com 91% de aderência porque nós devolvemos esses termos interpretados por nós numa outra consulta e os comitês foram levados a ranquear entre os termos selecionados nós chegamos a um grupo de 127 termos e entre os termos selecionados os comitês eram convidados a ranquear quais eram os mais relevantes por categoria foi assim que a gente começou a construir essa definição de museu vale destacar que esse trabalho que foi um trabalho imenso ele envolveu e foi fundamental o envolvimento dos comitês nacionais no Brasil o comitê nacional do Brasil o ICOM Brasil ele teve um papel exemplar nesse processo reunindo mais de mil profissionais envolvidos nesse debate fazendo pesquisas em língua portuguesa se comunicando com outros comitês de língua portuguesa como o ICOM Portugal mas também ICOMs formados em países africanos como Moçambique Angola então houve uma discussão realmente numa comunidade de língua portuguesa mas logicamente a gente sabe que o Brasil teve um protagonismo nesse processo até pelo grande número de profissionais e pelo envolvimento dos profissionais em questões conceituais e terminológicas que é uma característica também da nossa museologia no Brasil então isso resultou numa participação muito grande e alguns dos termos realmente apareceram com expressividade na pesquisa levantada pelos brasileiros aqui o índice total de participação como eu já disse no total nós tivemos 70,7% mas contando as alianças as organizações afiliadas do ICOM porque as organizações afiliadas são instituições externas ao ICOM muito pouco envolvidas nesse processo então se a gente contasse só os comitês do ICOM nacionais internacionais e alianças regionais nós tínhamos uma taxa ainda mais alta de 76,4% dos comitês ou seja nós tivemos 120 comitês de 157 que foi realmente uma participação expressiva e finalmente chegando em Praga a nova definição proposta depois de todas essas etapas e algumas outras que eu não estou detalhando aqui mas que alguns de vocês sabem foi aprovada com 92,4% dos votos na Assembleia Extraordinária que realmente discutiu debateu a definição a gente levou levantamos várias questões escutamos os membros presentes e apresentamos em detalhes essa metodologia que eu estou apresentando aqui muito abreviadamente para vocês mas isso foi um momento em que realmente essa definição ela foi validada internacionalmente dentro do ICOM e a partir daí a gente começa uma nova fase um novo debate e uma nova perspectiva de dentro do ICOM mas em direção ao que está acontecendo do lado de fora para entender quais são efetivamente os caminhos abertos pelos museus e o que vem agora isso na verdade esse momento aqui que foi um momento de muita celebração na verdade era também a primeira conferência após a pandemia de Covid-19 então havia realmente um momento de restauração de forças de laços entre os profissionais de museus mas esse processo ele vai ser possível graças realmente a uma negociação e essa negociação ela nos mostra alguns dos acordos possíveis no campo dos museus considerando toda a diversidade museal e museológica existente no mundo e particularmente no nosso universo no Brasil e na América Latina a gente poderia dizer que de forma ainda mais evidente então essa é a definição aprovada eu sei que ela vai ser abordada e apresentada nas outras falas também nessa mesa em português então a tradução ficou assim o museu é uma instituição permanente sem fins lucrativos e ao serviço da sociedade que pesquisa coleciona conserva interpreta e expõe o patrimônio material e imaterial abertos ao público acessíveis e inclusivos os museus fomentam a diversidade e a sustentabilidade com a participação das comunidades os museus funcionam e comunicam de maneira ética e profissional proporcionando experiências diversas para educação fruição reflexão e partilha de conhecimentos essa é uma tradução que foi amplamente discutida e aprovada pelos comitês de língua portuguesa a partir de uma liderança do Brasil o comitê brasileiro tomou a liderança desse processo e aí vários comitês entraram em debate principalmente Portugal e chegou-se aí a uma convenção da tradução portuguesa poderíamos dizer então que estamos diante da transformação dos museus será que essa definição ela marca um reconhecimento para alguns elementos dos museus que já vinham aparecendo como traços de transformação nas décadas anteriores bom um dos elementos que eu gostaria de destacar dessa transformação e dessa mudança que a gente vem observando é justamente a mirada latino-americana eu acho que muitas pessoas comentaram isso no contexto da aprovação em Praga e mesmo durante o processo da definição que nós tivemos pela primeira vez no âmbito do ICO uma participação expressiva e eu diria que até quase majoritária da América Latina nesse processo isso tem a ver com a tomada de consciência eu acho do lugar da América Latina tanto na produção conceitual aqui eu estou colocando a série de publicações que foi organizada pelo ICOM e pelo ICOFOM nos anos anteriores na verdade de 2019 até 2022 ou seja enquanto a definição estava sendo discutida um trabalho interno também de reconhecimento de vozes do sul global de perspectivas de museus do sul global já vinha sendo colocada em prática dentro do ICO tanto do ponto de vista teórico com os trabalhos desenvolvidos pelo ICOFOM mas também do ponto de vista técnico porque diversos outros comitês técnicos do ICOFOM se empenharam em trazer perspectivas decoloniais ou anticoloniais para essa discussão como o comitê de coleções o comitê de educação e ação cultural enfim e tantos outros então esse debate é um debate aberto é um debate ainda acontecendo no seio do ICOFOM e de extrema importância para a gente pensar em termos de transformações no entendimento do museu e também da validação das perspectivas do sul global e particularmente da América Latina nos processos constitutivos do ICOFOM do ponto de vista conceitual prático que muda então nessa definição eu ressalto aqui alguns dos termos na definição que eu já li em cima vocês podem ver a definição de 2007 e embaixo a definição atual e eu chamo atenção aqui para alguns termos que mudaram de fato e que tem relação com as discussões que aconteceram ao longo desse processo de escuta e aqui eu vou destacar alguns deles bom primeiro no que diz respeito às funções e ações do museu eu acho que tem dois essa é a parte que muita gente vai dizer que ficou quase inalterada como vocês podem ver a definição a definição anterior ela vai falar adquire conserva investida e comunica comunica e expõe e a definição atual ela fala pesquisa coleciona conserva interpreta e expõe o que muda aqui nesse ponto de vista das funções dos museus em primeiro lugar eu acho que ainda que seja uma mudança pouco relevante para algumas pessoas eu considero que os termos colecionam e interpretam no lugar de adquire e comunica são termos particularmente interessantes porque eles fazem o museu ser percebido de uma forma um pouco mais proativa eu acho que alguma coisa que muda aqui tem relação com a proatividade quer dizer não é apenas adquirir no sentido legal do termo colecionar é um ato contínuo e que não necessariamente significa constituir coleções permanentes mas significa estar continuamente transformando as suas coleções isso que quer dizer esse verbo e interpretar é mais do que comunicar porque quer dizer que o museu a partir daquilo que ele comunica ele produz um conhecimento próprio ele apresenta visões próprias e ele pode inclusive reinterpretar aquilo que já foi estabelecido como discurso anteriormente então acho que esses dois termos são dois termos que tem muita importância do ponto de vista das funções e que trazem um pouco um aporte reflexivo e da própria descolonização dentro dessa definição a ideia de que os museus são acessíveis e inclusivos a gente já tinha antes a noção de abertos ao público isso foi muito discutido do ponto de vista do comitê da definição no sentido de que em que medida esses termos eles não se sobrepõem ou eles não são sinônimos e chegou-se à conclusão depois de muita discussão que de fato apenas dizer aberto ao público não é mais suficiente além de abertos ao público os museus são acessíveis e além de acessíveis eles são inclusivos então esses termos eles levam mais uma vez o museu para ser pensado de uma forma um pouco mais proativa do que simplesmente um espaço aberto ao público e fomentam a diversidade e a sustentabilidade essa é uma perspectiva muito discutida são valores sociais esses valores estão sendo incluídos aqui porque são valores preconizados pelos membros do ICOM em geral foram os que mais tiveram aderência no processo de pesquisa e isso significa que enfim de alguma maneira a definição ela não é apenas operacional isso era uma grande discussão desde que o outro ela também tem um aspecto aspiracional e ao longo da história do ICOM todas as definições sempre tiveram algum aspecto aspiracional quer dizer se não é um texto de dicionário não é um texto acadêmico para definir museu nós temos vários outros textos acadêmicos e dicionários especializados que fazem isso aqui é um texto que entra no estatuto de uma organização global então existe um peso e uma e uma operabilidade da própria definição então é nesse sentido que a gente entendeu a partir também dos dados obviamente isso não saiu das nossas próprias ideias nós recebemos das respostas que nós recebemos de comitês 96% dos comitês recomendavam algum valor algum tipo de valor que deveria ser incluído na definição então ficou claro a partir desse momento de que a gente precisava considerar que a definição não seria apenas uma definição operacional mas que ela também incluiria valores e finalmente do ponto de vista das metodologias eu acho que também há um avanço significativo os museus funcionam e comunicam ou operam e comunicam ética profissionalmente e com a participação das comunidades eu diria até que o peso da participação das comunidades que tem muito a ver com as perspectivas latino-americanas teve grande índice de recomendação que esse termo entrasse muito vindo da América Latina óbvio de outros países também mas é com uma perspectiva preponderante da nossa região isso tem muito a ver com também uma horizontalidade das práticas de museus o museu não opera mais apenas a partir da mente e das vontades e dos desejos das ideologias do profissional do curador ou da curadora ele deve estabelecer relações horizontais com as comunidades e também atuar de forma ética então acho que isso muda um pouco como a definição anterior vinha enunciando o funcionamento e o trabalho prático de museus bom como é que a gente passa então desses conceitos à prática essa é a pergunta e essa é a grande missão que nós temos daqui pra frente enquanto comitê que se mantém o ICOM define ele está sendo proposto como um comitê que vai ter mais um mandato dentro do ICOM e nesse próximo mandato de três anos a ideia é que a gente continue trabalhando no processo principalmente de implementação dessa definição primeiramente junto à Unesco nós já temos o reconhecimento da Unesco houve um primeiro contato entre o ICOM e a Unesco sobre a definição em novembro do ano passado e a Unesco reconheceu sobretudo a importância de termos específicos que ela mesmo a própria organização já vem utilizando em seus documentos como diversidade sustentabilidade e inclusão então há um reconhecimento e daqui pra frente a gente quer continuar trabalhando até mesmo divulgando internamente o que essa definição representa para o campo dos museus nos próximos anos a ideia é fazer o que a gente já vem trabalhando agora nos últimos meses com a implementação e tradução da nova definição seguindo aí de um acompanhamento da aplicação local de conceitos e práticas nós temos trabalhado junto a comitês nacionais atualmente já há em torno de 15 acho que 15 a 16 traduções oficiais claro que há outras traduções ou traduções em andamento mas nós temos 15 línguas que já traduziram a definição além das três línguas oficiais do ICOM o inglês o espanhol e o francês a gente tem outras línguas como o português que já é uma tradução oficial a partir do momento em que ela é validada pelos comitês nacionais e queremos que esse processo se expanda nós temos também um trabalho junto ao ICOM de integração da definição no plano estratégico na comunicação nos programas educativos daqui para frente isso já vem acontecendo alguns programas educativos por exemplo já tem a definição como tópico de debate e de tema na formação então a ideia é que a gente trabalhe junto ao ICOM mas também junto a outras organizações parceiras como universidades e que de fato se fomente um processo integral de aplicação dessa definição no plano estratégico dessa organização finalmente a observação de políticas públicas e recomendações a gente tem uma ideia daqui para frente de acompanhar junto aos comitês nacionais o desenvolvimento de políticas públicas e recomendações que são informados seja até mesmo códigos criados por associações de museus ao redor do mundo nós já vimos algumas associações de museus que tem já adotado a definição nos seus documentos internos então a ideia é fazer realmente um acompanhamento daqui para frente sobre como isso vai se desenvolver e finalmente dizer do ponto de vista do Brasil e da língua portuguesa eu acho que nós temos realmente agora daqui para frente um desafio de utilizar essa definição aplicar a nossa realidade testar ela a definição ela não é um fim em si mesmo nem é uma imposição ela é um ponto de partida nós vemos a definição como um ponto de partida a partir dela o que nós podemos fazer com ela já que tanta coisa foi feita no Brasil particularmente temos uma política nacional de museus temos uma legislação com base na definição anterior o que fazer agora que temos uma definição nova quais são os caminhos abertos eu acho que esse é um momento de pensar sobre isso e eu deixo aí a provocação para o debate no Museu da Língua Portuguesa sobre o que a língua portuguesa e os museus podem fazer com essa definição e mais ainda assim dizer que a gente está tentando descentralizar o processo de tradução também já temos essa definição traduzida para várias línguas não oficiais de comitês no momento ela está sendo traduzida para o Guarani nós gostaríamos que ela fosse traduzida para outras línguas indígenas na África ela já foi traduzida para o Suali então assim a tradução ela é vista muito como um processo de apropriação também e esse processo ele é político e ele é importante do ponto de vista das apropriações culturais e dos usos que a gente pode dar a uma definição que é nossa ela não é uma definição que está vindo de cima ela é uma definição que foi amplamente discutida entre os profissionais de museus inclusive no caso do Brasil envolvendo membros de comunidade então a ideia é que a gente realmente coloque ela em uso daqui para frente e aí eu deixo a provocação para o Museu da Língua Portuguesa de pensar essa definição não apenas no português que é a nossa língua oficial mas por que não pensar essa definição também nas quase 300 outras línguas indígenas faladas no nosso território nacional fica então o convite para esse debate eu agradeço mais uma vez pela oportunidade obrigado e espero estar com vocês presencialmente em uma próxima ocasião agora eu vou chamar a Marília Bonas é historiadora especialista em museologia e é professora de museologia social na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia de Lisboa trabalha na área museológica há 22 anos nem parece foi diretora executiva e técnica do Museu do Café e do Museu da Imigração e coordenou o Memorial da Resistência atualmente ela é diretora técnica aqui do Museu da Língua Portuguesa e do Museu do Futebol é professora da especialização em gestão museológica da PUC de São Paulo e membro do comitê executivo do ICOM do Conselho Internacional de Museus e ela vai fazer um pouco mais essa ponte do que trouxe o Bruno dessa definição da definição nova definição de museus com o trabalho aqui do Museu da Língua por favor Marília Obrigada obrigada a todas as pessoas que estão aqui todas as pessoas que estão assistindo a gente é um prazer poder falar da definição vou pedir só ajuda para o horário porque eu falo mais que o homem da cobra então é importante vocês me ajudarem a controlar e estou aqui como a Cecília disse também com um certo chapéu duplo eu estava na direção a nossa diretora executiva aqui a Renata Mota é presidente do ICOM Brasil e também diretora executiva do ID Brasil do Museu da Língua e do Museu do Futebol e eu como diretora técnica aqui do Museu da Língua e do Museu do Futebol e também diretora do ICOM Brasil e na última assembleia eu fui eleita para o comitê executivo que é o comitê geral do ICOM e aí por isso eu estou tendo que sair do ICOM Brasil porque eu estou nesse comitê maior então Renata e eu tivemos profundamente envolvidas no debate da definição por parte do comitê nacional como o Bruno Brulon trouxe foi uma coisa enfim um trabalho em que os latino-americanos não só os brasileiros os brasileiros tiveram o que é que fala no microfone não sei não tá em que os brasileiros os latino-americanos tiveram mais participação numericamente do que os europeus lembrando que o Conselho Internacional de Museus é um conselho criado em 1946 no pós-guerra muito em função dos danos das coleções dentro do contexto da guerra então ainda a maioria dos membros do ICOM é europeia e a gente teve uma participação numericamente maior dos latino-americanos e isso teve um grande impacto na definição e na enfim como o Bruno trouxe no debate na qualidade do debate então eu vou trazer um pouco o que é nesse primeiro chapéu inicial ainda como com o Brasil não tanto como com o convite executivo dentro da discussão da definição e aí fazer o alinhavo dos desafios disso em termos pragmáticos de gestão como o Bruno estava trazendo uma definição não é não se fecha em si mesmo muita gente falar mas só isso né mas trouxe tão pouca mudança mas tem uma mudança de paradigma muito grande principalmente quando a gente está falando que trabalha com as comunidades e não para as comunidades então isso tem uma alteração mesmo de ordem assim muito grande principalmente no campo da gestão com desafios né então vou falar claro qual o impacto disso nos museus de língua em especial aqui no museu da língua portuguesa mas vou começar um pouco com esse debate teórico a gente pode avançar vou ficar de olho não sei se está ruim o pessoal que está de casa está me vendo direito que se eu sair muito do campo mas está tudo ok só para eu poder então acho que é bom lembrar é bom lembrar que quando a gente está falando de museu no Brasil a gente está falando de em pesquisas em 2018 em 2019 70% da população brasileira nunca esteve em museu nunca esteve em um museu então para quem a gente está falando com quem a gente está falando e aí as razões mais citadas são falta de interesse ou achar que os museus são monótonos podemos passar e aí é isso 82% dos visitantes brasileiros de museus pertencem às classes A e B então é importante quando a gente está falando da definição de museus e a gente está falando dessa coisa do trabalho com as comunidades de que qual é a porcentagem das comunidades que não só participam mas que também entendem um museu como um lugar para si podemos avançar essas imagens todas são disposições do museu da língua portuguesa e aí aqui falar de uma coisa que eu acho que foi dessa experiência de três anos ou antes até do debate em Kyoto a parte mais incrível mesmo foi uma parte da etapa do processo da definição que era etapa número 6 que o Bruno falou muito rapidamente mas que era os comitês nacionais tinham que definir 20 termos para enviar que deveriam constar da redação da nova definição e o ICOM Brasil ele estabeleceu uma grande consulta aberta pública não só para trabalhadores de museu pesquisadores de museus mas interessados em museus as universidades e para isso a gente consolidou um grupo de trabalho com representantes de todo o Brasil porque a gente não queria que fosse só sudeste como enfim historicamente muitas vezes as decisões de política pública de museus são tomadas a partir de um ponto de vista sudestino então a gente formou um grupo de trabalho com pessoas de todas as regiões do Brasil de museus diversos museus universitários museologia quilombola museologia indígena museus enfim que são geridos em parceria museus da administração direta museus comunitários e a gente formatou esse grupo de trabalho inclusive com intergeracionalmente foi muito incrível para poder tratar o que seria o resultado enfim de um formulário que a gente divulgou coletando 20 termos e aí a gente tratou então a gente recebeu esses termos do Brasil inteiro muitos professores criaram grupos de trabalho para discutir quais seriam os 20 termos coletivos também trouxeram e mandaram enfim então a gente fez uma análise que era quantitativa mais qualitativa e a gente fez dentro desse nosso contexto do grupo de trabalho daqui do ICOM Brasil a redação do que a gente como museologia brasileira entendia esses 20 termos que a gente tinha recebido e até preparando essa apresentação eu vi que era quase tudo eu queria grifar né então assim esses 20 termos eles são uma tradução do que o Brasil entende como prioridade numa prática museológica então a definição claro ela tem algumas coisas disso né mas isso fala mais da gente do que é claro uma definição que é que a gente acredita que a gente enfim trabalhou arduamente mas que claro pode ser muito mais tensionada pelo nosso debate então dentro né lembrando um pouco que o Bruno estava falando a questão dos valores então além dos verbos da cadeia operatória museológica e tal surgem valores da comunidade museológica brasileira nessa ampla pesquisa e uma redação que também é uma redação muito pontual não é uma redação aleatória é uma redação do que a gente entendia ali como um grupo de trabalho a partir do que tinha coletado que era um valor né então a gente tem antirracista o bem viver que é enfim que veio inclusive num diálogo muito bonito com outras museologias latino-americanas ligadas aos povos originários eu grifei algumas que vocês vão ver que são muitas o decolonial e aí um debate enorme do que a gente estava querendo dizer quando a gente estava falando de decolonialidade né então tem postura e prática né então isso é uma coisa que a gente bateu muito pé isso não é uma discussão teórica isso é uma prática nas instituições então de práticas de combate opressões materiais simbólicas raciais e de gênero que resultam da colonização e subalternização dos povos e de seus saberes então a gente também desloca a gente também faz uma interpretação desse termo a partir à luz do que é ao menos o desejo da comunidade museológica brasileira a gente pode ir para o próximo direitos humanos educação e aí educação numa perspectiva muito que é um protagonismo também brasileiro da educação museal entender o que é a educação no contexto de museus como práticas valores conhecimentos metodologias então também tem um lugar muito específico de como se usa educação no contexto brasileiro podemos avançar enfim cada um pode grifar outras coisas mas futuros então a gente fala de imaginação a gente fala de experimentação a gente fala de cocriação de novas realidades é inclusivo então também inclusive teve esse debate depois a gente vai a definição tem acessível e inclusivo e de fato são coisas distintas em termos de garantia de experiências ou garantia de acesso podemos avançar público e aí público aqui tratado como coletividade em sua diversidade heterogeneidade territorialidade pluralidade a quem pertence e a quem diz respeito o museu então também público é menos do que o público o povo visitante quem usufrui ou quem visita então muda a dinâmica de relação social território e território foi uma das palavras que a gente mais defendeu e aí a gente se juntou a outros comitês nacionais como Colômbia para defender território como uma das coisas essenciais da museologia brasileira transformar então engajar a sociedade em reflexões e tudo mais a gente tinha que definir 20 a gente sabia que não podemos avançar que enfim uma boa parte disso não entraria mas a gente defendeu esses 20 e esses 20 conceitos traduzem um desejo e eu me apego muito enfim né esse PowerPoint fica disponível para vocês depois a gente pode combinar mas isso tudo também está documentado nessa etapa aí do que foi o processo da construção da definição no contexto do Brasil e aqui enfim a definição como foi votada né acho que o Bruno falou bastante a gente pode passar para o próximo e aí chegar um pouco nessa relação com o Museu da Língua né podemos passar então eu trouxe aqui a missão a visão e os valores muito já que está muito fresco os 20 termos então mais do que rebater na definição mais rebater esse diálogo da missão visão e valores do Museu da Língua cuja redação é anterior a essa redação da definição e o quanto então né eu falo que essa definição e esse processo da definição eles falam do espírito do tempo sim dos museus e parece simples mas não é porque como eu estava falando tem algumas mudanças bem importantes de paradigma como essa questão de trabalho com comunidade e trabalhar com a comunidade implica em ceder poder em ceder autoridade e isso é sempre uma coisa muito difícil dentro de contextos que nascem coloniais como os museus que nascem de autoridades hierárquicas como as estruturas de tomada de decisão dos museus e como a própria definição pode ser um lugar em que você usa como base para hackear e falar não isso a gente fez num processo que é com a comunidade logo a gente tem de fazer a definição legitima processos que já existiam dentro do contexto museológico brasileiro mesmo em grandes instituições não só em museus comunitários mas em grandes instituições então aqui até a Cecília leu no começo um pouco da missão mas aqui trazendo repertório patrimonial dinamicidade identidades culturais no plural indicador constitutivo do respeito à diferença aí depois na visão articulação dos usos da cultura associada à língua portuguesa só que eu não vou nem trabalhar com essa questão da paisagem cultural que é um outro conceito que se desdobra em diálogo com a questão inclusive do patrimônio material imaterial e da paisagem mas essa questão dos usos da cultura associadas o que é essa associação em termos de experiência também respeito à diferença respeito às variações linguísticas como fator de interação social a ideia do respeito ao público interno e externo então quando a gente está falando de decolonialidade a gente está falando de posturas e práticas que são também práticas de gestão então como que a gente garante isso como valor de gestão dentro da instituição e diversidade e aí responsabilidade sociocultural como recurso então a apropriação do repertório patrimonial da língua portuguesa como recurso para o desenvolvimento do cidadão então a gente também está falando aqui de direito à cultura a gente está falando de direitos humanos que também podemos avançar começou uma chuva aqui em São Paulo para quem não está em São Paulo então a gente tem na gestão nessa gestão do Museu da Língua sob a gestão do ID Brasil a gente tem três pilares museu cívico ou museu cidadão museu processo museu híbrido o cívico aqui inclusive a gente usa muitas vezes o cidadão porque o cívico foi uma palavra como a língua portuguesa também vive de apropriações e significações o cívico muitas vezes passou por distorções ao longo dos últimos anos o que quer dizer a questão cívica e a gente pode avançar muito rapidamente então a gente tem enormes desafios estou trazendo alguns aqui diversificar isso onde os públicos e os públicos naquela perspectiva da definição que eu trouxe lá atrás dos 20 termos ter um impacto positivo e duradouro nas comunidades é muito fácil você fazer um projeto e sair é muito fácil você ter um impacto numérico e aquele impacto numérico não se desdobrar então trabalhar para a gente escapar da lógica do evento e esse evento de fato desdobrar em ações que tenham um impacto real sobre as comunidades ou com as comunidades ou a partir dessa construção e esse compromisso real com a sustentabilidade no sentido de que precisa ser sustentável socialmente você não trabalha dizendo que você vai fazer isso se você não der conta disso no médio e longo prazo você não cria projetos que depois você não consegue manter financiamento você né e aí tô falando aqui num nível muito raso mas economicamente socialmente ambientalmente né então como que a gente garante essa sustentabilidade e essa coerência podemos avançar e aí vou trazer só alguns exemplos muito rapidamente eu sei que meu tempo já tá indo podemos podemos ir para o próximo então a gente tem algumas estratégias e aí eu vou trazer um pouco esses exemplos mas é um museu centrado nas pessoas acho que a maior parte dos processos técnicos de grande interesse aqui são construídos em diálogo né isso é bem importante é multivocalidade que é sempre um desafio né então você garantir múltiplas vozes é sempre um desafio cocriação também outro desafio né então tem estratégias isso significa que o tempo inteiro a gente consiga dar conta disso mas que a gente o tempo inteiro tá sendo pelo menos tensionado por acreditar nisso e processos colaborativos né então podemos avançar e aí aqui coisas muito rápidas esse é um exemplo de uma ação que a gente fez na pandemia é uma ação muito inclusive é muito do educativo e nossa na perspectiva da gestão que era uma uma plataforma de ferramentas de escrita pra ajudar no luto é também com exercícios de escrita que a Marina né que coordena o educativo também é trouxe aí a partir de escutas a gente fez escutas com o pessoal do laboratório de estudos do luto e uma terceira ferramenta que era uma terceira ferramenta de lista uma lista de quem você podia apoiar no contexto da pandemia ou onde você podia conseguir apoio psicológico então era uma plataforma as pessoas escreviam os textos e podiam mandar ou não pra publicação tinha uma série de questões de direito autoral né a gente fez uma própria uma curadoria de textos em língua portuguesa em domínio público pra poder pra que as pessoas também pudessem ler a partir de vozes de autores e personagens o que era essa experiência do luto e aí não era o luto necessariamente de morte de alguém mas era um luto também da perda né de uma de uma perspectiva de controle que a gente tinha antes da pandemia então foi enfim um exercício nosso a gente fez sem custo só com trabalho voluntário o pessoal da Casper Libero ajudou a gente a Mariana Valente enfim muita gente que voluntariamente se juntou Davi Felipe a gente desenhou essa plataforma e ficou no ar claro que depois né no pós-pandemia aí a própria funcionalidade dela se encerrou de alguma maneira nesse tempo mas funcionou bastante teve bastante acesso muitos professores né Marina fizeram exercícios de escrita então foi algo que a gente pôde fazer dentro daquele contexto podemos passar aí a gente tem como uma das questões estruturantes a questão do território então a gente tem essa essa equipe de articulação social aqui então é uma coisa da articulação que articula o território é transversal e enfim tem uma série de atividades atreladas mas o programa de vizinhos e a construção e a criação de vínculo é algo fundamental então é um programa de longa duração com várias frentes podemos avançar aí a gente tem atividades educativas sempre há para além das atividades educativas de mediação com escolas de formação de guias tem também todo um trabalho da equipe educativa de trazer novas camadas de leitura da exposição da edificação a partir de tensionamentos teóricos temáticos então trouxe aqui as mulheres no museu ou arquitetura e história da São Paulo negra então para além da própria ação educativa já de formação por exemplo de professores e guias enfim e também da mediação das visitas tem uma série de experiências uma série de jogos uma série de ações que trazem aí outras camadas de interpretação podemos avançar na programação cultural a gente tem muito uma pressão numérica né e também então é sempre uma pressão do nome uma pressão do patrocinador né é um museu grande mas também experiências e apostas de atividades que estejam vinculadas aos temas e que possam acionar e articular outras camadas de reflexão produção ou diálogo então aqui por exemplo é o Estação Férias né e um pouco esses resultados dessas intervenções aí dentro desse contexto mas a gente também tem a programação de saraus então tem uma coisa de articulação e formação de público e ampliação de público a partir de outras linguagens em diálogo com os temas do museu podemos avançar aí a gente tem os objetos digitais de aprendizagem né então são dois grandes destaques aí do centro de referência a gente tem um comitê de inovação tem todo um trabalho de entender o que é o que a gente está falando quando a gente está falando de pesquisa e preservação num museu que está abordando a língua como patrimônio então desde o recorte até o potencial de comunicação até entender o papel que esse debate pode ter e insuflar em outros diálogos tudo isso está tratado de alguma maneira ou traduzido nesses objetos digitais de aprendizagem a gente tem dois cada um com enfim um vídeo também para exercício né a gente pode passar e que trazem essa questão dos falares trazem a língua da rua é super bonito super acessível podemos avançar e ações com território em geral né então falei lá do programa de vizinhos mas a gente tem ações o tempo inteiro de ativação com território parceria com vários coletivos do território para uso do espaço então isso constantemente ocupa a nossa ação alinhava provoca tensiona pensando aí o que é trabalhar com as comunidades aí por fim sua última imagem e é um pouco isso os museus né preciso saber que está preso para querer liberdade os museus precisam entender que trabalhar com as comunidades é um desejo de liberdade e acho que a gente no Museu da Língua Portuguesa se propõe a fazer isso com todos os desafios do que é uma instituição nessa escala enfim dentro de uma máquina também que não é uma máquina simples né e aí muito feliz de poder compartilhar com vocês esses causos então obrigada a gente segue agora nossa próxima convidada é a doutora Elaine Gold muito bem muito obrigada pelo convite para falar com vocês hoje eu consegui falar uma coisa eu vou compartilhar algumas informações sobre o nosso museu o Canadian Language Museum o Museu de Línguas Canadense e vamos falar um pouco sobre essa nova definição de museu da ICOM do ICOM eu vou compartilhar minha tela com vocês agora conseguem ver então só um pouco de contexto sobre o Canadá eu sei que a maioria de vocês sabe que o Canadá é oficialmente um país bilingue falante de inglês e francês os falantes de francês estão concentrados na província de Quebec e em algumas províncias orientais não avança muito para o oeste do Canadá o inglês é a principal língua falada no Canadá o francês é a segunda língua principal mas nós temos mais de 60 idiomas indígenas mais de 60 línguas indígenas do Atlântico ao Pacífico e outros idiomas também trazidos pelos 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 imigrantes 20 delas com mais de 100 mil falantes o meu museu o museu em que eu trabalho fica em Toronto e Toronto é uma das cidades mais multilingüistas do mundo multilingües do mundo Toronto é uma das cidades mais multilingües do mundo o Canadá é um lugar muito interessante para ter um museu de línguas porque as políticas governamentais no Canadá apoiam o bilingualismo e apoiam o multiculturalismo do Canadá são políticas de estado no Canadá e há muita ênfase na conciliação com os indígenas do Canadá conciliação entre os povos que colonizaram o Canadá e os indígenas há um aumento no interesse pelas línguas indígenas não existe tanto apoio financeiro quanto a gente gostaria mas existe um breve histórico do nosso museu eu fundei o museu em 2011 e por cinco anos o Museu Canadense de Línguas o Museu de Línguas Canadense CLM funcionou como um museu sem paredes a gente não tinha um espaço de exibição a gente não tinha um espaço a gente tinha exposições itinerantes esse era o nosso foco esse programa de exposições itinerantes se demonstrou muito bem sucedido deu muito certo e nós também tivemos sucesso em alcançar alguns objetivos dessa nova definição da ICOM já vou voltar a isso as nossas exposições viajaram o país todo da costa oeste para a costa leste incluindo universidades escolas centros comunitários centros culturais museus locais pequenos festivais todo tipo de lugar que vocês imaginarem em 2016 ou seja sete anos atrás o Canadian Language Museum recebeu um espaço um recinto para suas exposições no campus da Universidade de York em Toronto no campus de Glendon da Universidade de York em Toronto aqui dá para ver um salão do nosso museu com uma das nossas exposições este foi um evento aberto que nós tivemos lá algumas das nossas metas ou dos nossos objetivos desde a fundação eu sei que são longas mas basicamente os nossos objetivos são promover a valorização dos idiomas falados no Canadá e do seu desenvolvimento no desenvolvimento da nação compartilhar informações sobre o cenário linguístico do Canadá que está em constante evolução aumentar a conscientização sobre as línguas indígenas e promover a manutenção dessas línguas participando na conciliação com a história indígena e facilitar o diálogo sobre questões linguísticas fundamentais que estão no coração da nossa sociedade como o bilingualismo o multilingualismo as línguas ameaçadas de extinção a preservação dos idiomas e a revitalização das línguas também esta foto que as senhoras e senhores veem à direita são painéis da nossa exposição sobre a língua de sinais no Canadá e isso estava exposto no Instituto para Deficientes Auditivos próximo ao campus da universidade nossas exposições itinerantes de extensão o programa de extensão tem geralmente essa cara seis ou sete painéis bilíngues um lado inglês um lado francês mas basicamente era sempre assim e a gente também sempre tem um jeito de promover de oferecer áudio sejam tablets ou QR code ou altos falantes são materiais pequenos esses equipamentos de áudio são pequenos então dá para transportar pelo país todo a gente tem alguns nomes interessantes de exposições itinerantes que nós já tivemos falando como os inuits as línguas de sinais do Canadá CRI a linguagem do povo inglês canadense de verdade o francês no Canadá ou uma tapeçaria uma coxa de retalho de vozes celebrando os idiomas do Canadá leia entre as linhas 150 anos de linguística em Toronto e muitos outros nomes de exposições interessantes nós tivemos essas exposições novamente podem funcionar em comunidades grandes e pequenas no país todo porque elas são bem fáceis de transportar à esquerda nós temos a foto de uma exposição que foi feita em São Bonifácio na província de Manitoba uma comunidade que fala francês é um centro cultural local ali e à direita nós temos uma exposição feita em Fort Vermilion em Alberta onde nós temos uma grande população indígena da etnia CRI e aqui dá para ver que eles incorporaram a cultura então tem um tipo um pandeiro um tambor as crianças então eles estão aprendendo sobre a própria cultura e valorizando os elementos da sua própria comunidade então quando a gente cria uma exposição a gente tem que tentar quando a gente fala sobre envolver as comunidades como vocês disseram antes basicamente uma das tarefas básicas dos linguistas o falante ele é especialista na própria língua os linguistas sabem disso então se a gente criar uma exposição sobre uma língua a gente tem que ser cuidadoso e trabalhar bem de perto com falantes nativos daquele idioma essas fotos mostram alguns dos indígenas canadenses que trabalharam conosco no desenvolvimento dessas várias exposições itinerantes mapas eu adoro mapas mapas são uma forma excelente de compartilhar informações com o público independentemente da idade e da língua que eles falam as pessoas se interessam tem se interessado mais pelas línguas indígenas do canadá mas ninguém sabe muito bem onde essas línguas são faladas e quais línguas são faladas em partes diferentes do país então mapas assim ajudam a aproximar as pessoas a gente mostra as diferentes famílias linguísticas no canadá onde elas estão localizadas que aumentam o interesse das pessoas por essas línguas a gente como todos museus a gente tenta usar diagramas simples e cores vivas para explicar as coisas e chamar a atenção das pessoas esse diagrama mostra as diferentes famílias linguísticas 12 delas pelo menos no canadá e o tamanho ou a quantidade de falantes de cada uma dessas línguas é uma forma interessante de compartilhar informações e uma pergunta que eu sempre ouço é o que é um museu de língua o que tipo de informação existe num museu de língua é esse o tipo de coisa que você encontra num museu de língua e outra coisa que eu descobri é que as pessoas adoram sistemas alfabéticos sistemas de escrita então a gente fala sobre sistemas de escrita de diferentes línguas e eu descobri também que esse é um sistema silábico para a língua inuit e ele é relativamente simples é basicamente é um processo simples ensinar isso porque é basicamente um sistema de correspondência com o nosso alfabeto e as pessoas ficam maravilhadas quando elas aprendem a escrever outras palavras com outro alfabeto com outro sistema de escrita e isso ajuda a ensinar as pessoas que diferentes línguas têm diferentes sons fonéticas fonemas diferentes formas de se articular diferentes maneiras de criar palavras e articular palavras então as pessoas acabam aprendendo sobre outras pessoas não só sobre outro idioma aprendem sobre outras culturas e pessoas a gente também tenta compartilhar aspectos linguísticos que as pessoas podem achar interessante mas às vezes é difícil de aprender e é diferente do idioma nativo de alguém então por exemplo os idiomas neolatinos têm gênero masculino e feminino as línguas neolatinas ou românicas as línguas indígenas tipo os algonquinos no Canadá que é a língua indígena mais falada no Canadá também tem duas categorias para os substantivos mas não é masculino e feminino é animado e inanimado então por exemplo a gente fala muito sobre igualdade de gêneros na língua os pronomes a linguagem neutra essa questão não existe nos idiomas nas línguas algonquianas porque homem mulher sexo masculino feminino independentemente do seu gênero é igual não há problema não tem problema de linguagem neutra nos idiomas algonquinos é muito interessante quando a gente encontra isso para os visitantes eles adoram e as pessoas chegam ao museu linguístico com muitos preconceitos sobre línguas e culturas então a gente tem que tentar quebrar esses preconceitos por exemplo muita gente na América do Norte eu não sei como é na América do Sul mas na América do Norte muita gente acha que os inuits tem centenas de palavras para a neve isso é um mito e os inuits os esquimós não tem centenas de palavras para a neve é mentira é um mito lendo urbana que a gente consegue quebrar e explicar as complexidades sobre como você conta palavras no idioma e no it por que as pessoas então é uma coisa interessante a gente pode usar isso para quebrar mitos e aumentar o interesse das pessoas pelos idiomas outra coisa interessante que a gente tem que levar em consideração é que esses são idiomas vivos então embora a gente seja um museu de língua não tem nada a ver com línguas mortas ou línguas do passado não é línguas que não se desenvolveram não pelo contrário são línguas muito vivas e algumas delas algumas delas inclusive como eu disse podem ser difíceis de aprender para nós é difícil às vezes criar novas palavras para novos itens culturais mas eles sempre conseguem expressar o que eles querem de formas muito criativas e muito inventivas por exemplo nesse painel na língua inuit a palavra para helicóptero é formada a partir aquilo que tem uma hélice girando em cima eles criam uma palavra tem uma hélice girando em cima ou tem algo girando em cima uma palavra para computador é algo que funciona como cérebro formam palavras assim de novo são línguas vivas do presente que estão abraçando a tecnologia então a gente também tem que falar sobre a tecnologia que está sendo desenvolvida dentro das comunidades para apoiar as suas línguas como museu parte da nossa educação da nossa formação é criar folhetos sobre as línguas indígenas no Canadá e disponibilizá-los de graça no nosso site é interessante são apostilas livretos em francês e inglês que as pessoas podem baixar para aprender mais sobre as línguas indígenas no Canadá e falar sobre inclusividade ser inclusivo eu gosto e não é só para língua falada a gente tem que considerar também as línguas de sinais então a gente teve uma exposição recentemente sobre as línguas de sinais do Canadá a gente descobriu seis línguas de Canadá três línguas de sinais no Canadá três das quais são indígenas e nós também durante a pandemia claro que a gente fechou as exposições presenciais mas nós criamos uma exposição virtual sobre as línguas de sinais do Canadá e o link também está no nosso site caso vocês queiram dar uma olhada a nova definição da ICOM e o Museu Canadense de Língua eu também adoro grifar as coisas de amarelo eu também grifei quase metade como a palestrante que falou antes de mim eu grifo tudo grifei alguns termos que são muito importantes para nós aqui principalmente pensando no que nós vamos fazer daqui para frente com essa definição esses são alguns esses são alguns dos termos chave dessa nova definição eu coloquei patrimônio intangível não é novo vem patrimônio material e imaterial vem desde 2007 pelo menos mas é fundamental para a nossa missão ou não só para a nossa mas para de qualquer museu de língua é importante que o patrimônio imaterial seja tão reconhecido quanto o material e eu me vejo às vezes ainda tendo que enfatizar isso para o público e para as pessoas e para os patrocinadores para os financiadores então embora isso já estivesse na definição antiga as pessoas ainda não entenderam então eu sempre grifo de amarelo outros termos que são mais novos acessível e inclusivo a gente pode fazer isso de duas maneiras a gente tenta fazer isso de duas maneiras uma é por meio dos temas das exposições que a gente escolhe então por exemplo as línguas de sinais do Canadá que eu mencionei mas também fazendo com que as exposições sejam acessíveis e como eu falei é uma porcentagem muito pequena da população que vai a museus isso é vários países e nós descobrimos no nosso programa com pequenas exposições itinerantes que a gente consegue alcançar um público muito maior inclusive pessoas que não iriam normalmente ao museu então bibliotecas públicas e escolas desempenham um papel super importante nisso a gente pode alcançar pessoas por exemplo que talvez tenham o inglês ou o francês como segunda língua mas elas vão para a biblioteca porque estão na escola são imigrantes filhos de imigrantes e conseguem ver também essas exposições fomentar a diversidade também é parte integrante da nossa missão fomentar a diversidade é fundamental para aumentar a conscientização das pessoas sobre a diversidade de línguas para criar respeito por essas outras línguas principalmente línguas faladas por minorias por minorias pequenas e também ao criar essas exposições eu acho que a gente deixa os falantes daquela língua orgulhosos aquela língua que pode ser falada sei lá por 75 pessoas por poucas pessoas mas aquela língua é importante ela está sendo reconhecida a minha língua é pequena mas ela é reconhecida e ela é importante o suficiente para ter uma exposição sobre ela então eu gosto muito dessa parte de fomentar a diversidade é muito importante para nós funcionar com a participação das comunidades a colega já falou disso mas de novo é importante trazer representantes das comunidades para criar para ajudar a criar essas exposições e também trazê-los de volta para celebrar a exposição uma vez que está tudo no jeito eu acho que todos os museus estão tentando trabalhar com alguma coisa de extensão com as comunidades a gente já vinha fazendo isso e a gente tem que continuar incentivar a reflexão e o compartilhamento de conhecimento isso também eu fiquei muito feliz que isso foi incluído na definição porque às vezes a pessoa vem para um museu quando ela vem para um museu de língua ela reflete sobre a própria língua e as pessoas refletem sobre as atitudes que elas têm em relação à língua dos outros isso é muito importante e por fim o compartilhamento de conhecimento a gente sabe língua e cultura são inseparáveis então nós precisamos do envolvimento da comunidade para promover a troca de conhecimento sobre as próprias comunidades essa foi uma breve apresentação do nosso museu e algumas das coisas que a gente vem fazendo algumas maneiras de abordar essa nova definição pensando no futuro em breve nós teremos algumas novidades por aqui em duas semanas a gente vai lançar uma exposição sobre as línguas chinesas no Canadá porque no Canadá o mandarim é a maior língua a língua mais falada depois do francês e do inglês e o cantonês vem logo em seguida então a gente achou importante ter uma exposição sobre as línguas chinesas mandarim cantonês e outras aqui no Canadá no segundo semestre nós vamos ter uma exposição chamada Anthem Hino Expressões da Identidade Canadense são 50 artistas refletindo sobre as sobre as letras sobre a letra do nosso hino nacional algumas talvez precisem mudar talvez o nosso hino nacional não seja inclusivo talvez seja colonizado demais então a gente quer fomentar esse debate incentivar esse debate e promover a reflexão sobre as palavras do próprio hino nacional canadense a gente ouve muito quando tem competições esportivas as pessoas se sentem orgulhosas mas é preciso refletir sobre isso a gente também tem um projeto muito interessante sobre as gírias de Toronto com destaque para o vocabulário somali e jamaicano são comunidades importantes que trouxeram gírias muito interessantes que são usadas pelos jovens em Toronto e mais para frente a gente vai ter uma exposição sobre línguas indígenas específicas e a história do colonialismo por meio dos dicionários com as línguas indígenas mas não tem uma não tem uma exposição sobre as línguas indígenas do Canadá a gente tem que melhorar isso ainda mas basicamente era isso muito obrigada por me convidarem por me chamarem para falar do museu eu teria o maior prazer em responder a qualquer pergunta de vocês muito obrigada muito obrigada Elaine inclusive antes da fala dela eu pensando aqui na dinâmica de tradução preocupada com os recados nem apresentei a Elaine corretamente a doutora Elaine além do que ela contou do trabalho dela no Canadian Language Museum ela tem doutorado em linguística um mestrado em história da arte e uma grande experiência em administração de artes e trabalhos curatoriais ela lecionou linguística na Universidade de Toronto por mais de 20 anos morou no centro no oeste no norte do Canadá e se dedica a promover e proteger essa rica herança linguística desse país e recebeu prêmios como National Achievement Award de 2019 e enfim muito obrigada mais uma vez Elaine agora a gente tem um breve momento aqui para perguntas comentários caso as pessoas que estejam presentes sejam tímidas eu posso começar com uma pergunta que foi feita online que é uma pergunta da Janaína Mello como lidar com uma nova definição de museus que não aborda tecnologias digitais vou pedir para Marília comentar aqui se a doutora Helene quiser depois trazer algo também avisa a gente não posso até trazer isso porque não só a questão das tecnologias mas na definição tem muitas lacunas como a própria questão da decolonialidade a própria questão antirracista eu acho que o grande desafio de uma nova definição ela é dar conta de um cenário global então quando a gente pensa em acesso à internet num cenário global ou tecnologias digitais o que a gente chama de tecnologias digitais num cenário global também é um debate interessante porque é prioritário colocar numa definição outra questão também ligada a isso das lacunas da tecnologia como uma dessas lacunas é a questão de que a definição ela estrutura políticas públicas então quando você coloca um museu por exemplo um museu ele coleta preserva e tal patrimônio material e material a partir ou com determinadas metodologias ou suportes ou técnicas ou tecnologias a política pública tem que garantir isso e aí você não pode dentro de uma definição estabelecer como cada país vai trabalhar dentro desse contexto tecnológico né estou trazendo aqui pontos porque isso foi um dos debates mesmo lá em Kyoto ainda eu acho que agora em Praga o debate já era muito de construir uma convergência mas na primeira redação da definição de Kyoto que não foi aprovada tinha várias outras questões inclusive a palavra democracia inclusive a palavra enfim o conceito direitos humanos várias coisas que países que não eram democráticos países que enfim são contra ou não trabalham na perspectiva dos direitos humanos aprovar uma definição que tenha esses conceitos poderiam fragilizar ou ameaçar as instituições então também sempre tem um jogo que é um jogo político de que se você diz que um museu é comprometido com a democracia num país que não é democrático você pode fechar os museus né então isso também é um outro um outro desenho que a gente entendeu numa dinâmica global que é muito diferente de uma dinâmica teórica né se esses conceitos não fossem aplicados assim e por fim para lembrar porque que nessa definição provavelmente não entraram várias dessas questões de tecnologia em especial de que eu aposto de que mais de 50% das instituições museológicas do mundo são de pequeno porte e ou comunitárias e a gente vê mesmo na cidade de São Paulo não estou falando nem do Brasil mas se a gente pensar das instituições museológicas do Brasil quantas têm acesso à internet quantas têm uma página numa rede social e esse foi um dos grandes desafios da pandemia porque na pandemia a gente vai migrar tudo para o digital quem tem acesso à internet no Brasil então você tem um computador pela casa por exemplo ah 90% dos brasileiros têm acesso à internet mas acesso como? acesso via WhatsApp né esse acesso é via redes sociais as pessoas vão entrar para ver uma obra de arte em suporte digital então tem muitas outras etapas assim só um pouco mas sim acho que é um debate importante para continuar dentro desse contexto do ícone que é importante então acessível isso aqui está ligado exato entra numa questão da sensibilidade para quem está acompanhando a distância acho que a gente vai pegar o microfone para passar mas falando que o acessível o que a Lili está comentando é que o acessível por exemplo poderia dar conta do que é do que é abarcar essa discussão de tecnologia porque o que é digital acesso digital também mas sim mas como que a gente trata isso como desdobra a leitura é uma questão então Janaína super importante você trazer isso não sei se a doutora Helene quer falar um pouco do digital Helene gostaria de complementar trazer mais coisas sim as tecnologias digitais são o assunto do momento nos museus canadenses eu estou num comitê aqui na província de Ontário falando sobre tecnologias digitais todo dia especificamente para museus pequenos porque como você falou é um desafio é difícil para vários museus pequenos adotarem tecnologia na escala que eles gostariam claro que eles querem usar a tecnologia para alcançar um público maior mas nem sempre tem equipamento equipe pessoal expertise dinheiro eu ficaria surpresa se alguém me falasse que tem um museu que não quer usar tecnologias digitais em alguma medida mas eu sei que não é fácil eu não não me envolvi diretamente na definição da criação da definição da ICOM mas eu acho que a gente não pode definir que o museu tem que ter tecnologias digitais porque sabe de qualquer forma dá para dá para ter um museu popular pequeno que atende a uma finalidade sem grandes tecnologias digitais então óbvio que é interessante mas eu acho que seria difícil incluir isso na própria definição atualmente alguma pergunta comentário de quem está aqui ok agradeço muito a presença de vocês quem está aqui com a gente quem está acompanhando online também como eu disse é o primeiro de uma série de quatro encontros que cada um vai abordar por um tema diferente né e a gente vai se vendo na próxima tá bom pessoal boa tarde tchau 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 tchau